Alô, boa tarde, pessoal. Dá para ouvir direitinho? Eu mesmo não estou me ouvindo. Mas vamos lá. Desculpem um pouco o atraso. Aqui a gente bateu um pouquinho de cabeça nas apresentações, que a princípio a gente não ia mostrar alguns slides, mas achamos que poderia ser legal a gente compartilhar um pouco também com o auxílio do Keynote o que a gente está fazendo. Eu sou o Vitor Gnijnik. Aqui do meu lado está o meu sócio, Nelsinho Bottega. Nós dois fundamos a Rede Snack, que é uma rede de social video. E é o que a gente vai um pouco explicar para vocês aqui o que a gente está fazendo e tentar responder a pergunta que foi nos feita para responder aqui nesse palco, que é se um influenciador, se um creator deve se preocupar em virar uma marca, certo? Então a gente vai mostrar, não toda essa apresentação, que essa apresentação é um pouco longa, extensa, compreende muitas coisas, mas nós vamos começar a mostrar para vocês o universo do social video, de onde ele veio, de onde a Snack está inserida e um pouco das práticas que a gente tem feito, certo? Vamos lá. Obrigado, gente. Bom, essas duas palavrinhas mágicas aqui que a gente está inserindo no meio de agências dos clientes, que é o social video, tá? O que é o social video? É o canal de YouTube, é o Facebook Watch, cada vez mais o Facebook sendo uma plataforma de distribuição de vídeo. É o Instagram também, que está cada vez mais virando uma plataforma de vídeo. Tudo que é produzido para essas plataformas, a gente chama de social video, tá? É diferente da televisão, que tem uma audiência, O objetivo é construir uma comunidade, comunidade da like, compartilha, ama o conteúdo, os protagonistas não são mais os globais, o protagonismo não é mais o ator, o apresentador, e sim os creators, os influenciadores. A produção de conteúdo tem que ser muito leve, tem que escalar, porque o jogo do YouTube, principalmente, é o watch time, que é o tempo acumulado que as pessoas assistem um vídeo. E a gente está no mercado que chamamos de Siliconwood. Porque é Hollywood, porque tem produção, tem roteiro, tem direção, mas é muito Silicon Valley, porque hoje não se faz mais conteúdo sem data, sem análise, sem muita tecnologia. A gente vai mostrar como que a Snack usa na construção de conteúdo a tecnologia. Passando rapidamente, tudo isso é muito recente. Antigamente, você assistia e distribuía conteúdo pelo satélite, que são as televisões abertas. Depois, veio o cabo, e aí, finalmente, a distribuição digital, que a gente chama de OTT, que é over the top. Isso mudou tudo. Você tem análise de dados, você tem, agora, uma relação direta com a audiência. Over the top são os OTTs. Quais são os tipos? O primeiro é o AVOD, que são plataformas baseadas em publicidade. O YouTube, o Facebook, é de graça. Você não precisa pagar nada. Mas, em troca, você tem anúncios. Advertising, video on demand. E tem o SVOD, que é o Subscription. É o Netflix, você paga uma assinatura para assistir conteúdo. É o YouTube Red, Amazon, Globoplay. Todos esses players, onde você paga assinatura, é um tipo de OTT, SVOD, tá? E a gente está vendo a migração da mídia tradicional para os OTTs, a Globo, o SBT. Todos esses grandes players, as TVs a cabo, têm o seu próprio OTT e vão começar esse sistema de assinatura. Nos Estados Unidos, isso é bem comum. Passando aqui. E tudo isso mudou com esse cara aqui, que são os millennials, né? Todo mundo fala que são os millennials e tal. Como que o mercado entende? O mercado entende que os millennials é um universo de pessoas até 34 anos, tá? Mas é muito mais comportamento. Mas essas pessoas até 34 anos já adotaram o OTT como o principal meio de distribuição de vídeo. Acontece um fenômeno lento, mas real, que é o cord cut. As pessoas estão cortando TV a cabo. Quem tem Netflix aqui? Pronto, não precisa nem... Quem deixou de ter TV a cabo para ter o Netflix? Esse fenômeno se chama cord cut, tá? Pessoas que estão cortando a TV a cabo, não querem mais TV a cabo, só vão assinar plataforma online de distribuição de vídeo, tá? O YouTube também é um OTT, mas ele está enquadrado no AVOD, tá? É um crescimento enorme cada ano. Quando a gente começou a snack, os canais faziam 6 bilhões de views no Brasil mensalmente, hoje fazem 33 bilhões de views, tá? Isso é um dado bem impressionante. Todos os canais do YouTube Brasil representam um universo de 33 bilhões de views, tá? E é o segundo maior YouTube do mundo. A gente vai falar isso bastante do YouTube. E é engraçado, eu e o Victor, a gente veio de agência e muita gente menosprezava esses caras como grandes players de distribuição de vídeo, né? O YouTube era uma besteira, a cachorrinha dando de skate, é o viral engraçadinho. O Twitter, você entra lá só para saber o que a pessoa comeu ontem. O Facebook é para stalkear a namorada. O Snapchat é só criança compartilhando besteira. E hoje são os principais players do audiovisual. Inclusive, o Twitter também está entrando muito forte na distribuição de vídeo, né? Outra grande mudança, esse cara aqui, o celular. 70% da audiência do YouTube hoje vem de celular, tá? O celular está com você 24 horas. Não tem mais aquele fenômeno de second screen, que você assistia a TV e junto você assistia o celular. É o contrário. Hoje você está com o celular e você está fazendo todo o resto, tá? Então, se você quer produzir, se você é um produtor de conteúdo, produza para o celular. Isso muda tudo. Fecha um pouco mais a câmera, faz um pouco mais gritado. As pessoas estão assistindo pelo celular, não mais pela televisão, não mais pelo computador. Vamos entrar no YouTube um pouco. A cada minuto que se passa, 500 horas de vídeo são uploadados, são publicados no YouTube. É muita coisa. E hoje o Brasil representa o segundo maior YouTube no mundo, tá? São 115 milhões de pessoas representando, consumindo conteúdo no YouTube Brasil. Português já é a segunda língua mais falada, ou seja, é a segunda língua onde você encontra mais conteúdo. E olha que maluquice, né? Tudo isso vem do Brasil, que é o grande país da língua portuguesa. Em volume. Vamos lá. Quantos canais vocês acham que tem no YouTube Brasil? Um chute. Mais de 300 mil, menos de 300 mil. Mais... 501 mil canais acima de 5 mil inscritos. Esse é o recorte. O YouTube Brasil tem 501 mil canais, tá? Esse dado é do final do ano. Se a gente atualizar, ele passa de 530 mil canais. Todo dia nasce um monte de produtor de conteúdo dentro do YouTube. Os top 100 canais, daqueles 33 bilhões que eu falei, os top 100, os 100 maiores, representam 9.3 bilhões de views, tá? Quase um terço de views estão concentrados nos 100 maiores canais do Brasil. E são publicados 1 milhão e 600 mil vídeos. E aqui, um dado interessante é o seguinte. Cada vídeo tem uma média de 34 mil views. Então, se você colocou um vídeo no YouTube, ele está abaixo de 34 mil views, ele está abaixo da média do YouTube Brasil. Desses mais de 500 mil, quantos canais vocês acham que tem 1 milhão de inscritos? Mais de mil ou menos de mil? 515 canais só, acima de 1 milhão. Então, é um universo muito concentrado. Vocês sabem falar quais canais acima de 1 milhão? Brincadeira. Quantos canais acima de 10 milhões de inscritos? 50? 9. 9 canais. Sabem esses canais quais são? Whindersson, Godzilla, Júlio Cossiello, Felipe Neto, Porta dos Fundos, Resende Evil, Authentic Games, a Kefra e o Castanhari. A elite da elite do YouTube Brasil, tá? Esses são os caras que carregam audiência no YouTube Brasil. E acima de 20 milhões, quantos canais? Já, spoiler, dois? Dois canais acima de 20 milhões. Os números estão um pouco desatualizados, mas continuam sendo dois. O Whindersson e Kondzilla. E o Kondzilla vai ser o primeiro, muito em breve. Então, vão ser anos de batalha. A gente tem YouTube, a gente tem o Netflix, a gente tem o Facebook, a gente tem o Snapchat, a gente tem o Musical, e todos esses distribuidores de conteúdo. Mas o grande vencedor mesmo dessa guerra é esse cara aqui, o conteúdo. Nós que produzimos conteúdo. Nunca se teve tantas oportunidades hoje para distribuir seu conteúdo. Você vê pessoas dentro de uma sala, dentro de um quarto, ficando famosas e atingindo um número alto, sem precisar passar por nenhum filtro. Você fala o que você quer, você mostra a sua autenticidade, se você tem um assunto que você domina, você chega em instantes a muitas, a milhões de pessoas. Hoje, a gente está vivendo a era de ouro do conteúdo. E essas plataformas de distribuição que eu falei, o YouTube, o Netflix, eles sabem que é isso que segura uma audiência, que segura uma comunidade. O que seria o YouTube sem o Porta dos Fundos, sem o Felipe Neto, o que seria o Netflix sem House of Cards. As plataformas precisam de conteúdo, precisam de criadores. O conteúdo é o rei e a distribuição é a rainha. Essa é a frase mais usada no mercado. Seja um formato curto como um canal de YouTube. Alô. 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 Alô, alô, alô. Alô. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Por um OTT, tá? Ou por uma operadora que é a net, vivo, enfim, TV a cabo, através de um aparelho até chegar ao cliente. Olha quantos players tem esse mercado hoje em dia. Vou passar um pouco. Vamos entrar um pouco na snack, tá? Com tanto investimento agora em conteúdo desses players, nunca teve o melhor momento para ser um produtor de conteúdo. E aí apareceram novas empresas produzindo conteúdo, principalmente focado nessa distribuição digital, que são as multi-platform networks, tá? Alguns devem conhecer os nomes, o nome como MCN, era multi-channel network quando o YouTube reinava sozinho. Agora a gente tem uma série de distribuidoras, como eu falei. E esses bichos, essas empresas viraram MPNs, multi-platform networks, tá? O que uma multi-platform network faz, como a snack? A gente cria conteúdos originais... Alô, 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 alô Alô, 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 vamos ver se vai agora. Essas empresas criam conteúdos de short, curtos, social video, principalmente canais de YouTube. Então a gente é responsável desde a criação, do planejamento, a produção, o gerenciamento de canais de YouTube. Algumas vocês conhecem, por exemplo, a Vevo. A Vevo é uma network, ela gerencia canais de música. TasteMade é uma network também, gerencia canais de culinária. A Vice, lá nos Estados Unidos tem duas grandes, duas famosas, a Maker, a Full Screen, a Maker agora virou Disney. E a Snack é uma rede 100% brasileira. O primeiro modelo de negócio foi agregar canais, ou seja, aquela menina de maquiagem ou menino de games que precisava de um suporte e não encontrava diretamente ou tinha dificuldade de encontrar com o YouTube, geralmente se filiava a uma empresa, a uma network. E essa empresa fazia uma série de serviços para evoluir esse creator como produtor de conteúdo. Tinha uma área comercial para ajudá-lo. Tinha alguns produtores que ajudavam esses creators a produzir melhor, inclusive a empacotar, fazer toda a identidade visual do canal. Foi assim que nasceram as networks. A evolução das networks, ao invés de só agregar conteúdo, elas começaram a produzir conteúdo. Mais ou menos parecido com Netflix. Netflix tem lá os não originais, que são os filmes e séries que eles licenciam, compram, ou tem os originais. A network é parecida. Ou você só agrega, ou você também produz seu próprio conteúdo original. A Snack tem quatro anos e a gente se destaca como a principal rede de social video no Brasil. A nossa missão, sempre quando a gente vai produzir um conteúdo, é criar essa comunidade. Isso é muito importante. Todo mundo, quando a gente dá palestra, conversa com os creators, vem sempre a dúvida. Pô, mas eu tenho uma... Eu tô no meu décimo, décimo quinto vídeo, eu não consigo crescer essa audiência. Você não tem que crescer audiência. Você tem que crescer uma comunidade. As pessoas têm que estar afim de ouvir o seu assunto. Pessoas que sejam da tua turma. Se você tem um canal, você adora trem, tá? Um canal de adoradores de trem. Você gosta disso. E você tá afim de falar disso. É óbvio que você não vai ter uma audiência igual o Whindersson. Mas você vai ter uma comunidade muito forte. E você vai encontrar pessoas que também gostam desse assunto. E que vão produzir conteúdo igual você sobre esse assunto. Vocês juntam forças e isso fica muito forte pro mercado, tá? Seja o assunto que for. Então, o importante é construir uma comunidade. Mas como é que a gente explica isso no churrasco da família? O que faz a snack? O jeito que a gente simplificou foi dizer que é mais ou menos o que a gente faz. É como se a gente fosse uma Globosat dentro do YouTube. A Globosat lá não tem os seus canais, Sport TV, GNT, Multishow. E ela não tá dentro de uma plataforma maior de distribuição que é a NET. Pois então, a snack é uma rede dentro do YouTube. E não só dentro do YouTube. Que tem lá os seus canais também. A gente é uma rede homologada pelo YouTube. Então, a gente existe como tal dentro do YouTube. A gente já fez mais de 2 bilhões de views orgânicos aí na nossa trajetória de 4 anos. Atualmente, esse dado aqui tá desatualizado. A gente tá produzindo 200 vídeos por mês. Produzindo e publicando eles, né? E o ano passado, a gente fez mais de 300 vídeos que carregavam alguma marca, né? Como conteúdo de marca. E aí, a gente tem 3 divisões de negócio dentro da snack. Vamos lá. A primeira é a parte mais de rede mesmo. De atender os talentos. Que é como começou esse negócio de multichannel network, né? Ou seja, são canais que a snack não produz. Que nos procuram. Onde a gente faz uma troca de serviços, né? A gente presta pra eles o serviço comercial. Ajuda eles a se desenvolver como criadores. Ajuda eles na parte de tecnologia. Ajuda eles também na parte de jurídica. Como dialogar com o YouTube e tudo mais. Na parte de estúdios, snack estúdios. É onde a gente realmente produz o nosso material. Nosso material original, né? É onde faz aquele montão de vídeos que a gente falou ali. E uma terceira divisão é a snack brands. Onde sim, a gente faz conteúdo para as marcas. E faz inteligência para as marcas também, né? De como elas devem entrar. De que maneira elas devem fazer o seu social vídeo. E aqui agora a gente vai ver alguns top creators que estão dentro da rede. São naquela... Primeiro setor ali que eu falei, que estava mais à esquerda. Que é a snack creators. Então, a gente tem o PC, os Barbixas, a Maju Trindade, a Nina Secrets, a Flávia Pavanelli, a Gabi Rippe, o Elterstei, que é o segundo maior canal de tecnologia do Brasil, o John Leitão, que faz pecadinhas, a Tatá Stenayek. Enfim, e tem muitos outros que entraram que ainda não estão na apresentação. Agora vamos ver um pouco dos nossos originais. E aqui eu vou pedir que vocês prestem um pouco atenção no nome dos canais, porque tem a ver com a resposta que a gente tem que responder aqui nesse palco. Provocação do YouPix. Só lembrando que esses originais são criados, foram criados pela snack e são produzidos nos nossos estúdios. O primeiro é o OKOK, foi o canal que fundou a rede. É um canal de fofoca com zoeira, não sei se muitos de vocês conhecem. É um canal aí que já está aproximando dos seus 2 milhões de inscritos. A gente tem o nosso canal, que é um coletivo de meninas. São várias meninas, de vez em quando algumas delas são renovadas. que é uma espécie também de revista de beauty com um pouquinho de zoeira também. A Gabriela Pugliese, onde a gente faz com ela o Vendi Meu Sofá, que é um canal que tem ela estrelando, mas não é focado só nos treinos dela. Tem a Karen Jones, que faz com a gente o canal Garage de Unicórnio, canal de lifestyle de skate. A Flávia Pavanelli, que é uma guru de beauty. O Love Treta, que a gente faz com Rafael Cortez, que é focado em DRs. Amigo Gringo, o maior canal de turismo do Brasil, que fala sobre Nova Iorque e como os brasileiros não devem pagar mico lá, com o jornalista do New York Times, Seth Google. Cenoritas, que é um canal de culinária Kids, que agora também é um coletivo. Começou com duas meninas, a Ivana e a Sofia, e agora é um coletivo. Casa do Saber, que é um canal mais cabeçudo, que fala de filosofia, história, artes. Está chegando também aos 450 mil inscritos, esse dado está desatualizado. A Maju Trindade, já citada aqui. Liga TFA, que foi um canal feito já em parceria com uma marca, com a Diage. É um canal que verteu sobre o universo sertanejo. Just Real Moms, para o universo de mães. Aí, detalhe, já tem o símbolo do Facebook, porque é um canal que se adequa muito mais pelo perfil do público no Facebook. Os dois últimos lançamentos do ano passado, que é o Ilha de Barbados, um canal com Cauê Moura, PC Siqueira, Rafinha Bascos, que fala da vida aos 30. E o canal da Hippie, que é o canal individual dela, que também está bombando. Já está com 600 mil inscritos. Aqui tem um pouquinho, um trechinho da Ilha de Barbados. Mas, pelo jeito, sem áudio. Está começando o primeiro Ilha de Barbados, não é dos Barbados. Inclusive, eu não tenho barba, mas eu também não tenho uma ilha. Então, foda-se, não é verdade? Bom, o canal, sim, consiste com euzinho, Cauê Moura e Rafinha Bastos. É nós, é nós. E a gente vai começar a falar merda para vocês com o tema que vocês estão perguntando. Exatamente. Traí e contei. Fiz certo. Nossa, olha essa bunda aí. Nossa. Se ninguém nunca souber, é como se você não tivesse feito. O crime perfeito não é um crime. O que vocês acham? E daí ela descobriu no meio do caminho e eu era o filho da puta. Ah, você mentiu para mim. Eu quero deixar bem claro, você não é um filho da puta. O Brasil precisa saber disso, cara. Cara, não. Vamos tirar isso do caminho logo, tá bom? Ninguém aqui é filho da puta. E aqui eu aproveito, então, falando, pegando o gancho do Ilha de Barbados, para responder um pouco da pergunta que foi feita para a gente, para pisar aqui nesse palco, né? Que era se um creator deve virar uma marca. Bom, na Snack, a gente acredita que sim. Tanto é que a gente cria marcas para os conteúdos. Vocês notaram que a gente tem vários canais com nomes fantasias que não o nome da pessoa. Então, a gente tem Ilha de Barbados, Garagem de Unicórnio, nosso canal, Amigo Gringo. Porque a gente entende que esse movimento é um movimento que veio para ficar. As marcas de conteúdos também são formatos e elas podem, inclusive, não depender só de um talento. Ou seja, se eu faço um canal com a Flávia Pavanelli e a Flávia Pavanelli decide não mais estar no canal, difícil eu continuar um canal assim. Mas se eu faço, vendi meu sofá com a Pugliese e ela, enfim, decide que não quer mais renovar esse conteúdo, não quer mais fazer esse conteúdo, a gente pode chamar outras pessoas. Mas, claro que eu não respondi 100% da pergunta. Eu acho que a gente vai responder ao longo do tempo. Se um creator deve virar uma marca, a gente acredita que sim, porque é um movimento também de as marcas de conteúdo virarem muito fortes. Bom, vale lembrar aqui no nosso portfólio que depois que a gente se posicionou com uma rede social vídeo, a gente esteve no cinema no passado, com Internet o Filme, não sei se vocês conhecem o filme, que foi com 26 youtubers, está no Netflix, inclusive, assistam. Internet o Filme foi uma coprodução da Snack com a Televisa, com a Hello Company. Com a Paris Filmes. Paris Filmes apresenta o maior lançamento... Vai daí, louco, todos, inferno! Como é um filme sobre internet? Achamos melhor a gente apresentar o filme! E aí, pessoal, tudo bem? Galera tão online aqui? Uma historinha lucicrase que se porta num evento de blogueiros doidinhos da internet. E claro, que vai dar merda! Cadê a galera do YouTube? Cadê a galera do quê? Cadê a galera do LinkedIn? E seguindo as nossas produções que vão além do YouTube, mas também incluem o YouTube, a gente tem feito o Jornal do Meme, não sei se vocês conhecem, junto, em parceria com a Turner, que é o Jornal Nacional dos Memes. Você ficou fora da internet, que eu não acredito que seja o caso do público daqui. Você ficou durante o dia fora da internet. É um jornal que lhe atualiza dos memes que rolaram no dia. E estamos também desenvolvendo agora um longa que devemos lançar aí também num SVOD em 2018, que é um longa com o André León, que é um dos maiores fotógrafos de guerra do Brasil e do mundo. Um cara que tem feito a cobertura da guerra do Iraque para os principais veículos do mundo. Juro! Essa notícia e muitas outras, agora, o Jornal do Meme. Boa noite! E um dos vídeos mais compartilhados e memetizados da semana foi o da atriz Letícia Spiller no programa da Ana Maria Braga. Perguntada sobre o que ela fazia para manter a boa forma, Letícia disse que pratica ritos tibetanos com giros turbos. Curiosa, assim como todos nós, Ana Maria Braga pediu uma demonstração para Letícia, que logo tratou de tirar os sapatos e sair girando, explicando como ela consegue chegar a transcedência todos os dias antes do café da manhã. A internet logo tratou de digerir esse vídeo, processar e entregar vários memes. E o melhor de todos, sem dúvida, é esse aqui. O Jornal do Meme está no canal do YouTube da TNT, no Facebook da TNT. E por fim, rapidamente, a nossa área de marcas, para a gente se aprofundar um pouco mais também nessa pergunta, se creator deve ser uma marca. Hoje, a gente tem um mantra na snack, que as marcas estão cada vez mais virando produtoras de conteúdo. Eu, os produtores de conteúdo, estão cada vez mais virando marcas. As marcas procuram o YouTube para ter uma estratégia de postagem de vídeo cada vez mais frequente. Procuram a snack para a gente fazer essa estratégia completa para as marcas. Hoje, a gente tem um orgulho grande de ter o maior canal de marca do Brasil, que se chama Mundo da Menina, que é um infantil, para a Pampilli, que é uma marca de calçados infantis. Ela é três vezes maior, o segundo colocado, que é a Vivo, se eu não me engano, Magazine Luiza, por aí vai. Estão um pouco desatualizados esses números, mas a Pampilli, com o Mundo da Menina, ainda é o maior canal de marca do Brasil. E aí, a gente tem vários cases de marcas. Aqui para a Gillette, Momento Preciso, que foi cupulado full, Nakada, Bom Dia Léo. Uma série para a Baby Dove, com youtubers, com assunto de maternidade. Escola de gadget para a Samsung. Resolvi mudar para a Colestom, com as meninas do nosso canal. E por aí vai. Uma série de vídeos customizados para as marcas. Vamos passar um pouco a VidCon, a gente vai... Aqui a gente tem, como o Victor falou, uma palestra bem incompleta, de mais de três horas. Mas a gente vai falar os três primeiros tópicos para quem quer produzir conteúdo, tá? Primeiro, hoje quem está fora do YouTube, ou quem está fora do vídeo online, está fora da internet. Porque 80% do tráfego da internet vai ser vídeo, tá? Esquece blog, esquece foto. Hoje tudo é vídeo e cada vez mais. 80% a gente vai chegar em 2019, daqui dois anos. Então, 80% do que vai ser consumido na internet vai ser vídeo. Mas eu acho que o mais importante do que a gente só analisar esses dados de 80% é a gente fazer uma pequena reflexão do papel dos creators ou influenciadores, como a gente queira chamar, no contexto cultural do século XXI, né? A gente costuma dizer que essa turma, eles são os astros do rock do século XXI. Mas a gente faz essa comparação não só pelo tamanho da abrangência, mas sim pelo tamanho da influência. A música, especialmente o rock, influenciou muito o comportamento. Foi o drive, o grande drive de comportamento do século XX. E a gente vê que esses caras agora que estão produzindo vídeo e publicando vídeo nas redes sociais são as grandes influências. São os que estão fazendo, pautando os livros, que estão pautando os diálogos, as conversas. E isso é um dado cultural muito mais importante do que simplesmente só a gente pegar pelo aspecto superlativo dos números, de que tem caras com 28 milhões de inscritos e tudo mais. A gente vai falar agora um pouco do nosso processo de criação. Eu sei que talvez fique um pouco deslocado da pergunta inicial, mas ela também faz parte dessa construção do creator se entender como marca. Porque se o creator não se entende como marca, ele também não consegue navegar nesse universo profissionalmente e se aprimorar para se transformar em alguma coisa que também seja um negócio, ele como negócio. E o princípio número um é entender um pouco das regras do jogo, como é que funciona essa plataforma, especialmente o YouTube. O jogo do YouTube se chama Watch Time, tá? O Watch Time é o tempo acumulado que as pessoas assistem os vídeos. Não é a visualização. O que acontece se você tiver um alto número de Watch Time, de minutagem assistida? O YouTube vai servir seus vídeos para mais gente, tá? Então, por exemplo, eu tenho um canal lá de futebol, tá? Se eu subir, se eu subo um vídeo por semana, eu estou muito atrás de quem sobe cinco vídeos por semana. Porque eu já estou servindo menos minutos, tá? O Watch Time é uma multiplicação da visualização vezes a retenção. O quanto que as pessoas ficam assistindo esse vídeo. Isso dá uma minutagem final para os seus vídeos. Então, o jogo é frequência. Se você quer ser um criador para o YouTube, se você quer ser um produtor de conteúdo, pensa em frequência, tá? Não perca muito tempo planejando cada vídeo. Planeja o canal. É bem diferente. Aqui a gente faz uma comparação que é engraçada. Tá aqui o view do vídeo. Ele é só um doritinho. O Watch Time é o saco inteiro. Não se preocupa com cada Doritos, tá? Se preocupa no saco inteiro. É isso que vale muito mais do que cada vídeo, é você fazer uma série de vídeos. Isso aqui é bem importante. Essa pizza aqui, ela foi tirada de uma palestra de um cara que faz a decodificação do algoritmo principal aí do YouTube. O que que faz um vídeo ser incentivado na plataforma? Vocês vejam que o Watch Time corresponde a 85%. 85% do que faz um canal ser impulsionado dentro da plataforma é o Watch Time. Views nem aparece ali. Vocês veem que tem ali likes, comments e shares. O segundo percentual. Olha, sem querer, o Fred do Desimpedidos pergunta sobre qual o motivo do sucesso do Júlio Cossiello. Olha o que ele responde. Pessoal, tomamos um pau. Falando sério, mano. Como é que foi, tipo, sair de zero inscrito pra 7 milhões você tá agora? Hoje eu tô com 8 e 600. Você tá sabendo muito bem. Eu não sei. É bizarro você comentar uma parada dessa. Foi do nada, mano. Eu fiquei quatro anos fazendo vídeo sem nenhum rendimento. De repente, teve um ano sagrado que... Pô, foi do nada. Ele ficou quatro anos fazendo vídeo. E aí teve um ano sagrado que fez... O que que é isso? É o Watch Time. Ele acumulou tempo. Tá? Obviamente com o talento dele, com a linha editorial dele. Mas ele é um cara que foi frequente na plataforma. No mínimo durante quatro anos e continua até hoje. Então, jogar o jogo do YouTube é um pouco de guardar dinheiro. Juros compostos. Todo mês você guarda 100 reais, 100 reais, 100 reais. Uma hora isso dá resultado, tá? YouTube é frequência. E o Watch Time. E cada vez mais as plataformas estão apertando os produtores de conteúdo pra produzir mais e mais. A gente, só pra falar aqui de uma curiosidade, a gente vai lançar agora um canal pra uma marca onde a gente vai fazer três vídeos por dia pra essa marca. Serão 820 vídeos num ano pra essa marca. Silicon Wood. Por que que esse mercado é chamado dessa maneira, né? O Nelsinho já explicou, mas vale a pena a gente descer um pouquinho mais e mostrar o quanto de verdade tem nessa afirmação, né? Ainda continuamos precisando das coisas clássicas do audiovisual, que é o roteiro, é a edição, são os talentos, a fotografia. Tá tudo lá, continua sendo o mesmo audiovisual. Mas entrou outros elementos na parada. A gente hoje precisa de SEO, de analytics, de tudo mais. Gerenciar esses dados. Hoje, com os dados, você pode, inclusive, detectar qual os assuntos que concentram mais editorias dentro do YouTube, ou do Instagram, ou do Facebook. E decidir se você quer apostar em alguma coisa que tá bombando ou que tá em falta. Por exemplo, aqui, esse gráfico mostra uma concentração enorme em música e lifestyle. E uma desconcentração em carros, em conteúdo automotivo. Ou seja, tem uma oportunidade aqui, se você é um produtor de conteúdo, que domina esse tema. A gente consegue descobrir hoje, com dados, quando um creator, um influenciador, dispara dentro da plataforma, quando ele começa a virar um sucesso, um rising star. Então, a gente descobriu, por exemplo, o Renaldinho, quando ele fez um milhão de escritos em 20 dias. Isso a gente consegue detectar na hora e por setor. A gente usou todo esse método de rising stars, de localizar quem são essas pessoas, no nosso case Mundo da Menina, aquele que é o maior canal de marca do Brasil. A gente via as meninas dispararem e trazia elas pra elas estarem dentro do nosso canal, do Mundo da Menina. A gente consegue hoje escolher influenciadores pra fazer um conteúdo pra uma marca, por exemplo, pra uma marca de beleza, sabendo qual é a mais influente. Qual que tem, naquele momento, em janeiro de, fevereiro de 2018, qual a menina mais influente de beleza. Porque isso vai variar conforme elas estiverem publicando e o que elas estiverem publicando. A gente tem esse software, então, complementar ao analítico dos nossos canais, que cobre 100% do YouTube, todos os canais do YouTube, tudo que é publicado em vídeo no Instagram, e no Facebook. E ele gera essa taxa de influência, cujos principais indicadores são o alcance, o engajamento, como é que é aquela geração de comments, likes e shares, e também a atividade do canal. Se o canal se comporta como um creator mesmo, se ele responde às pessoas, se ele dá like nos outros canais. Então, tudo isso é colocado num liquidificador e é gerada uma nota de zero a mil. Por exemplo, esses são os três mais influentes do Brasil, o Whindersson, Felipe Neto e o Cosselo. Mas a gente também consegue descobrir quem são as meninas em dicas de beleza, mais influentes com menos de um milhão. E por aí vai. Agora nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é como começa todo o trabalho de um canal do zero lá na Snap. E eu acho que aqui também entra respondendo a pergunta, tá? O creator, ele é um... Infelizmente ou felizmente, assim, ele carrega um rótulo. Porque da onde vem o dinheiro, que é da publicidade, que é da propaganda, é feito assim. Às vezes quem determina para onde vai, se você é um diretor de marketing de uma marca ou de uma agência, e você determina para onde vai sua campanha, às vezes você não tem muito tempo para entrar fundo. de um conteúdo. Muitas vezes você absorve uma percepção. Então, não só é importante o jeito que você constrói o seu conteúdo, mas também como você se vende, como você é percebido pelo mercado, como você é percebido pela sua audiência. E tudo isso faz parte de um negócio que chama linha editorial. Quando você pensar nesse mercado de YouTube, não pense no mercado da televisão. pense no mercado de revistas. Porque o YouTube, em questões de linhas editoriais, é muito mais parecido com uma banca. A banca já nasceu estratificada. Você não vai na banca comprar uma revista de esportes. Você vai comprar uma revista de tênis, de futebol, de golfe. Esse sempre foi o raciocínio de trabalhar com nichos. Quando você pensa em mulheres, mulheres da mesma faixa etária, têm títulos completamente diferentes entre si, como glamour, vogue, estilo e etc e tal. O YouTube é muito mais parecido com esse mercado do que com o de televisão. O maior canal, um dos maiores canais de culinária do mundo, é um canal de cupcake. Vejam só. Nesse mercado, às vezes você esticar a linha editorial para tentar falar com o maior número de pessoas, como às vezes faz a televisão, é perder público. É um raciocínio inverso que você tem que fazer aqui. Nelson falou do canal dos adoradores de trem e não era um exemplo hipotético e ridículo para uma palestra. É um exemplo verdadeiro que a gente vai mostrar agora aqui. Eu estou esperando por esse momento por meses e é finalmente aqui. Eu finalmente vou conseguir uma unidade de heritage na câmera. Sim! Caramba, trem fez um canal sobre trens e já passou de 10 milhões de views. E às vezes, muita gente se ilude que se você tem um personagem grande e um tema muito grande, você já tem um canal de sucesso, você já está com tudo resolvido nas questões de linha editorial. Mas não é verdade. O melhor exemplo que tem é o canal do Neymar no YouTube, que é um canal com poucos inscritos para o nome do Neymar. 394 mil talvez não fosse para qualquer pessoa, mas para o Neymar talvez seja o maior nome do Brasil. E esse canal, ele não anda porque ele é um canal que não se comporta como tal. Ele é simplesmente um Dropbox de vídeos do Neymar, onde ele põe o making-off que ele fez para uma publicidade da Volkswagen, etc e tal. Ou seja, ninguém está interessado mesmo que no Neymar acompanhar um negócio que não tem uma linha editorial, que não tem um caminho. Se o Neymar, por exemplo, resolvesse fazer um canal de cabelos masculinos, puxa, isso ia bombar de uma maneira impressionante. mais linha editorial. Vamos lá. Isso aqui é um jeito de pensar. Quer falar, não? Por exemplo, isso aqui é um jeito de pensar. Se você quer fazer um canal sobre viagem, isso é muito amplo. Você tem que entrar a fundo. Então, eu não quero fazer um canal só de viagem. Eu quero fazer um canal de turismo. Eu quero dar dicas. Eu quero mostrar para as pessoas como se viaja melhor. Tá bom, já é melhor do que mostrar você viajando, mas ainda tem muitos canais. Mas então, eu quero fazer um canal que vai ensinar as pessoas como não pagar mico viajando. Então, o brasileiro que quer viajar para Nova York, eu vou ensinar como não pagar mico. Pronto, você chegou na ponta da pirâmide, você chegou na linha editorial. É um assunto bem, bem nichado. E aí, a gente criou o Amigo Gringo. Você é turista, né? Ah, você é turista, né? Sou. Eu sabia. Droga, todo mundo sabe que sou turista. Não é só o Rogério. É fácil distinguir turistas de Nova Yorkinos. Claro que não tem nada de ruim em ser visitante, mas para quem quiser se disfarçar de Nova Yorkino, vamos ver alguns comportamentos que só o local faz. É só imitar que todo mundo vai achar que você é mais um Amigo Gringo. Às vezes, a linha editorial, e agora voltando àquilo que o Nelson falou sobre se entender como uma marca para se posicionar editorialmente, para quando chegar no mercado publicitário ser percebido, como alguém que domina aquele assunto, alguém que escolheu aquele nicho, a linha editorial às vezes é muito mais importante do que o sucesso superlativo de números de um canal. Tem muito canal grande que não consegue se comunicar com as marcas porque as marcas não entendem o que aquele canal fala e com o que ele fala e para que ele fala. Então, o caso do Amigo Gringo que a gente mostrou aqui para vocês, ele sempre foi tratado como um sucesso praticamente desde o primeiro dia, quando ele tinha poucos vídeos pela inovação da linha editorial, por ele ter uma abordagem única. Então, vejam aqui essa reportagem que foi feita quando eu acho que o canal não tinha nem 20 mil inscritos. que viajar é bom, todo mundo sabe, mas desvendar a cultura e os costumes de cada país não é uma tarefa fácil. Um americano faz sucesso na internet dando dicas para os brasileiros não pagarem mico ao visitarem Nova York. É diferente ter um canal de viagem e ter um canal que dá dicas de como não pagar mico em Nova York. É muito mais fechado, mais nichado. E assim, a gente tenta aplicar isso em todos os conteúdos da Snack como o nosso canal, por exemplo. Canais de beleza tinham vários, mas um canal com muitas meninas que falam de beleza com zoeira no mesmo canal não existia. A gente fez o nosso canal nessa linha editorial. Acho que é isso, gente. Acho que a gente passou. Se tiver alguma pergunta, 15 minutos para pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estamos aqui. Se quiser falar com a gente aqui do lado também. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.